Música Vocês sabem o que o Pablo fez comigo hoje? Ele quer que eu chore debruçada aqui Chore É só ter ouvido em 5 o Pablo Sim, só ter ouvido em 5 Vez pra eu chorar lágrimas de sangue Mostrando essas coisas Eu não sabia se podia falar ou não Eu ia dizer, chora lágrimas de sangue Não, me digam se isso não é uma provocação pra uma pessoa Olhem aqui Que lindo, né? Esse é o nude mais lindo que eu já vi na minha vida Quanto, Pablo? 199 Lembrando vocês, toda aquela decoreba Que dependendo do número de pares que leva O desconto pode ir até 60% Daí, ó Fica a dica Pra completar, ele me larga este aqui Não, e olha só Isso me viria esse lixo Exatamente São duas coisas que teoricamente seriam clássicas Mas olha que repaginadas que lindas, né? Quanto, Pablo? Tá bonita também, o mesmo preço, filha 199 ainda tem os descontos progressivos É E aí eles vêm repaginados Olha que coisa mais linda Daí como ele não ficou certeza de acabar comigo de vez Esse é um xodó Ele me trouxe este aqui! Esse é um xodó Com uma camiseta Só aí Aí a pessoa vai e pergunta Aonde que eu vou com ele? Querida, com esses sapatos Você pode em qualquer lugar Isso aqui dependendo da roupa que tu coloca Tu usa ele do dia à noite Exatamente Vai da feira até... Vai da padaria até o Clemo Não é verdade Isso aqui é um máximo E tem nessa fevereira Tem, tem enumeração também Tem enumeração, quanto? Também o mesmo valor Ai, que ótimo Que basicamente é tudo o mesmo preço Olha o Oxford, nude Esse também O que é esse Oxford? E o que é o cinza também, que amor, né? Ai, meu Deus Por que isso, Pablo? Tá bem, gurias, o mesmo valor Olha aqui, para aquelas que gostam de uma rasteirinha Isso aqui é aquele... Qual o nome daquele material de bolha? Cortiça Cortiça, cortiça Cortiça, ó Então é um material simples com luxo aqui em cima, não é? Exato, exatamente Olha, Pablo Fiquei com ódio de ti hoje, tá? E como a gente não pode esquecer que a gente está no inverno E que está fazendo frio, gurias Eu acho que no dia 25 eu vou estar chorando na porta Não fecha E eu tinha um agente abraçado Mas tem novidade por aí, né? Vem, vem, meu Deus Vem, umas coisas bem novas Ai, meu Deus E daí? Ó A gente tem aquela bota 249 249 também Maravilhosa Dizem o quê, né, Pablo? Vem, plantasém Vem correndo enquanto ainda tem Porque depois a gente vai sentir falta aqui na Nilo Verdade, beleza Né? Tem que vir correndo na Nilo Para sair em frente ao McDonald's Esses luchinhos aqui E muito, muito mais Todas as numerações A numeração masculina agora tem só até o tamanho 40 Exatamente Bem lembrado Bem lembrado Eu estou quase trabalhando aqui Está sabendo mais Então, ó Não espera Vem para o armazém correndo Vem para o armazém Vem para o armazém